Nós tivemos, pelo menos, acho que 20 minutos no primeiro tempo muito bem, finalizando de longa distância, um gol muito bonito do Andrei, e nós tínhamos conversado, para nós procurar não fazer falta, próximo gol, nós sabemos que o Lúcio Flávio bate muito bem nessas bolas, e foi um turno e até pouco de experiência naquele momento, já ele tinha feito um gol ano passado batendo dessa maneira, por baixo da barreira, e nós tivemos um vacilo ali, acabamos tomando um gol, descontrolamos um pouco no jogo, se perdemos um pouco, e voltamos há um tempo, tomamos um gol no início há um tempo, e houve um descontrole aqui, aí foi se ajustar, melhorar, no momento que entrou o Nicão, que nós tivemos três atacantes, o Nicão do lado, o Thiago Alves do outro lado, e o Fábio Júnior centralizado, a equipe evoluiu, cresceu, errou alguns passos, com um quebre no início ali, depois acertou, criou, acabou com uma bola parada, fazendo um gol de empate, e logo em seguida, a penalidade, tivemos uma felicidade, o Lúcio Flávio perdeu o pé, e na sequência ficou aberto, de ambos os lados, meio desatacando, nós atacando, nós tivemos com o Thiago, dois chutes, poderia ter feito o gol, tivemos o lance da falta do Nicão, eu no banco, é duro você analisar e ver, mas me parece que a falta foi dentro da área, foi pênalti, pelo menos foi quem estava de fora vendo televisão, foi pênalti legítimo, e não teve coragem de dar o pênalti, deu para eles, não deu para nós, o bônus prejudicando ali, poderia ser virada com a penalidade no final do jogo, mas a equipe teve reação, teve força, não fez um bom jogo, essa é a grande verdade, mas uma equipe que reagiu, buscou, não se entregou, lutou o jogo todo, e conseguiu aí o empate, e foi em busca da vitória, mas infelizmente não aconteceu. Eu achei que ele foi mal, não foi só em relação a esse pênalti não, como ele teve coragem de dar para o adversário, poderia ter dado para nós, teve um lance no segundo tempo também, uma bola que bateu na mão do adversário, não deu também, e essa é a penalidade, e acaba nos prejudicando, e é muito assalto que ele arrumou também, inventou demais, eu conheço bem ele, ele sempre procura não ajudar a equipe da casa, não precisa ajudar a apitar bem, só que ele quer fazer média com as equipes que jogam de fora, e acaba errando, ele errou muito hoje, ele deixou todo mundo chateado, essa é a verdade, ele irritou muito o tanto de erros que aconteceram no jogo. A torcida tem que ter paciência, o jogador com 15 minutos em campo, errou dois passos, entra frio, entra normal, e acaba a torcida não levando em consideração esse fator, entrou sem ritmo, o adversário saiu para cima, e acabou errando, e é que é um jogador tem personalidade, um jogador experiente, e acabou não sentindo, tanto é que ele errou um, dois lances, depois voltou, apareceu para jogar, a equipe cresceu muito em posição com ele e o Rodriguinho, nós só tínhamos o Rodriguinho na armação, e no momento que ele entrou, a equipe trabalhou mais a bola, chegou mais à frente, com a entrada dele do Micão, a equipe cresceu bastante após a entrada dos dois. É um outro estilo de jogo, uma outra equipe, qualidade, potencial, nós vamos analisar o material do adversário, eles jogam acho que no domingo, a gente vai procurar assistir, e procurar dentro do que é o adversário, a gente vai se posicionar, a equipe sentiu um pouco essa parada, o ritmo que vinha, a maneira que vinha jogando, acabou sentindo um pouco, e é uma outra competição, totalmente diferente em relação à série B que é pontos corridos, é um mata-mata, é importante analisar, ver, nós podemos ter o Nicão aí com mais condições para a próxima partida, não tínhamos ele uma condição para o jogo todo no dia de hoje, utilizamos ele 35 minutos, e também vamos aguardar o próprio Williams também como vai estar, se vai ter condições ou não, saiu no primeiro tempo nesse sentido o doutor da coxa, mas a gente vai procurar analisar o adversário, ver o adversário, acho que a equipe nesse aspecto que a equipe foi, buscou empate, teve força, brigou, lutou, é um lado emocional importante, se você perde, seria muito mais difícil, né, então acho que nesse aspecto tem bastante você conversar com o grupo, elevar o astral, para que possamos fazer um bom jogo contra o Inter. Olha, acho que até conversou muito em relação na palestra hoje, nós jogamos num campo onde a gente tem um campo no nosso entrenamento, que é as mesmas dimensões, é o mesmo gramado, e perante a nossa torcida, não tem um porquê de não jogar bem, né, então a gente tem jogado bem fora de casa, e eu acho que é uma equipe também, tem alguns jogadores novos, tem, mas tem uma boa parte que é experiente também, temos que ter um equilíbrio maior, procuramos ser uma equipe diferente dentro de casa, e vamos conseguir ter um equilíbrio, que possamos aí fazer bons jogos, não adianta você não jogar bem, a torcida vai vir do teu lado também, então tem que procurar jogar bem, desde que você jogue bem, a torcida vai te ajudar, então o pensamento é isso, montar uma equipe forte, que ela realmente jogue diferente dentro de casa, joga pressionando o adversário, nós vamos conseguir montar essa equipe que possa ter um comportamento diferente dentro de casa. A equipe vinha numa crescente, acho que uma equipe que estava errando menos em relação à parte de passe, estava sendo mais agressiva, e hoje não aconteceu isso, e acho que é importante analisar e ver em relação à equipe como foi, assistir o tempo do jogo com tranquilidade, e algumas situações a gente tem que mudar, a gente já sentiu em algum aspecto em relação à equipe, tem que ser uma equipe mais rápida dentro de casa, então a gente vai procurar aí até alguma mudança para que possa essa equipe tenha evolução nesse sentido. E aí E aí E aí E aí E aí